Eu não tenho imaginação, eu copio. Tenho simpatia por mentiroso e doido. Como sou do ramo, identifico o mentiroso logo. Acredito que toda arte é local, antes de ser regional, mas se prestar, será contemporânea e universal. A massificação procura baixar a qualidade artística para a altura do gosto médio. Em arte, o gosto médio é mais prejudicial do que o mau gosto. Nunca vi um gênio com gosto médio. Arte para mim não é produto de mercado, podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação, festa. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Não sei, só sei que foi assim. Ariano Vilar Suassuna, o nosso gênio, nosso escritor, dramaturgo maravilhoso, Ariano Suassuna. Se vive se tivesse hoje, 16 de junho, completaria 92 anos. Maravilhoso. Foi escritor, autor do Alto da Compadecida, considerado sua obra-prima, que foi adaptada para o cinema e para a TV. Foi idealizador do movimento armorial, que provocava com que os artistas produzissem uma obra erudita a partir da cultura do povo, da cultura nordestina. Maravilhoso. Ariano Suassuna. Gente, faz falta demais. Viva, viva esse grande mestre. Viva Ariano. Viva. Viva. Viva.